A abertura oficial da Taça Santa Rita de Futsal aconteceu na noite desta segunda-feira, feriado do Dia do Trabalhador. Antes da bola rolar, foi realizada a cerimônia de reinauguração do ginásio, com a presença de autoridades municipais. É que tenham todos um bom campeonato, a 34ª Tacinha aqui de Santa Rita de Futsal, e a gente deseja um sucesso, que saibam perder e que saibam também ganhar. E agradecer a todos os vereadores, em especial o vereador Batistinha, que ele lutou muito para que conseguisse um recurso. Então, o deputado estadual Eduardo Prado mandou os 100 mil para a saúde e ficou realmente os 100 mil na saúde, mas isso nos deu condição de tirar de outra fonte para fazermos aqui a reforma do ginásio. Então, dizer a todos os vereadores que eu sou muito feliz pela participação, pelo compromisso que eles têm com o município de Santa Rita. Esse compromisso também é meu, e agradecer em nome da gestão, em nome de todos os secretários, a cada apoio que a gente tem recebido. E não podemos também lembrar dos patrocinadores, que isso contribui muito, ajuda muito na despesa do evento. Então, fica aqui meu abraço e meus agradecimentos a cada um, que direto ou indiretamente tem contribuído. E está aqui um ginásio reformado que o santarritense, que todos os amigos diziam, saibam fazer um bom uso. Tenham aqui, então, esse espaço para a prática do esporte. Esse é o nosso compromisso de entregar um município melhor a cada dia. Prefeito, falando do pontapé inicial ali da Taça Santa Rita, o que aconteceu lá, Prefeito? Você acabou perdendo o gol? Não, moço. Eu não tinha anunciado para vocês. Eu ia treinar. Eu falei, vou treinar o primeiro chute. Antes da partida, até eu treino. Eu treinei, eu chutar. Depois o outro. Aí o outro foi verdadeiro, né? Aí, gol! Vem no centro do gol. Que vale ao segundo. Que vale ao segundo. O outro é só o treino, viu? Então, cara, tivemos que adiar por duas vezes, né? Mas foi por um motivo aí que, vamos dizer assim, para acabar concluindo o trabalho e um trabalho bem feito. Então, concluímos agora, feliz, casa cheia, bons jogos, né? Então, assim, para a gente que é amante do esporte, eu que participei em 88, na inauguração do ginásio, hoje está fazendo uma reinauguração, numa reforma, a gente fica muito feliz, porque a gente sempre acompanhou o esporte, sempre esteve envolvido com o esporte. Então, puta, é show de bola. Estou feliz pra caramba. Gostaria de agradecer imensamente a todos os vereadores, ao Batinho do Galo, ao deputado Eduardo Prado, que vai ser o nosso prefeito, pelo apoio, os demais secretários. Isso aqui não acontece se for só a secretaria. Todas as secretarias têm uma parcela de contribuição. Então, assim, toda vez que a gente tem feito um chamado para os eventos esportivos, as outras secretarias têm nos atendido. Então, estou feliz pra caramba, para ter certeza que hoje vou tirar um peso das costas, porque durante esses dias de adiamento e tal, então a gente fica preocupado, as equipes de fora também têm um calendário. E aí, mas graças a Deus hoje, feliz mesmo, casa cheia, está aí o povo de Santa Rita, o povo de Alta Araguaia. E bons jogos, feminino já foi um bom jogo, agora novamente um bom jogo. Então, assim, só agradecer, agradecer lá em cima ao Papai do Céu, que nos dê saúde pra gente continuar aí trabalhando em prol do esporte Santa Rita. Pode ter certeza que não vai acabar hoje, né, nem agora, dia 13, né, Taz. Novos eventos esportivos virão e com certeza a gente vai estar fazendo juntamente com o prefeito Carlos Estadeu e toda a secretariada, demais funcionários. Eu também estou esquecendo aqui, tem os colegas meus de trabalho, né, são quatro, cinco aí, os meninos que garram aí, sobem escada e tal. Então, obrigado a todos, show de bola e, se Deus quiser, dia 13 vão fechar com chave de ouro. E permanece quatro partidas por noite? Não, é as duas próximas, as duas primeiras rodadas hoje e amanhã, depois diminui pra três, tem um dia da semana que vem que é dois jogos só. No sábado também tinha uma bem extensa, agora a gente conseguiu, duas equipes acabou faltando, então a gente conseguiu enxugar bem, ficou uma grade bacana, bem interessante. Quatro jogos é cansativo, mas primeiros dois dias depois vai dar uma aliviada. E a presença de público, ela superou as expectativas? Ah, superior, né, porque a gente preocupava também um pouco, porque hoje é feriado, tem gente que a ver não estava, chega de chacra fazendo, ou viajou, chega cansado, mas eu sempre volto a falar, Santa Rita do Araguaia, tem quem gosta de futsal, não só Santa Rita, Altaraguaia é cidade vizinha, né, então, obrigado mesmo. Agradecer o Bruno Peron, viu, o secretário de Altaraguaia, tem dado uma força pra gente quando a gente precisa, então, obrigado, companheiro, e tá legal, o público tá show de bola. Olha, eu não me recordo exatamente, mas em torno de 122 mil reais. Foi feito um primeiro, um orçamento de salto, 108, mas aí o prefeito falou, não, vamos dar mais um talento aqui, né, porque o ginásio tá ficando bonito e não tinha parte dessas paredes do fundo, a entrada, né, os estiários, era só parte de quadra e arquibancada, então não ia ficar bonito. Aí o prefeito falou, não, vamos fazer um aditivo, né, e aí a engenharia fez um aditivo aí, deve chegar em torno de 22 mil, qualquer coisa. Então, assim, é um dinheiro bem, bem, vou dizer assim, não é muito, porque nós temos problemas na parte de cobertura, tem os outros problemas no ginásio ainda, mas se Deus quiser, o prefeito vai correr atrás, a gente tá bem aí pra resolver esses problemas em breve aí, pra gente, com certeza, ter um ginásio, vou dizer assim, legal pra prática do esporte, né, pra torcida, enfim, os atletas. Essa foi uma etapa, novos virão, e se Deus quiser, vamos concluir aí. Então, nós temos assim, agora a conclusão, né, que tá em andamento, as duas, os dois campos só o site, né, estão sendo, agora que o dia que entre os 90 dias conclui, agora próximo nós vamos ter o terrão, né, que é o tradicional terrão, esse nunca falta, depois na inauguração do campo lá do Vila Regina, a gente vai tá fazendo um torneio só o site, bem legal, pra galera toda, masculino, feminino, master, depois vai vir o aniversário da cidade, né, que aí tem a programação toda esportiva, beat tênis, fute vôlei, descida de boia, e lá pro final do ano a gente vai repetir aquele evento que a gente fez no campo aqui do Santa Rita, né, o nosso campão, a gente fala Santa Rita porque é o nome de falar, a gente vai tá fazendo novamente aquele evento lá, onde a gente trouxe mais de 400 meninos pra jogar, equipes aí de toda a região, então vamos fazer um só site lá, com três campos novamente, se Deus quiser, a programação vai ser bem extensa aí. Ah, não esquecendo que o pessoal do vôlei tem me cobrado, e nós vamos fazer um torneio do vôlei também aí, pra esse pessoal que pratica o vôlei poder assim também ter um evento presente, a gente também, às vezes fala muito futebol, futebol, né, e aí cabe esquecer, então vai ter vôlei também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí